Era uma vez, numa aldeia ou num bairro em Nova Iorque, que morava um cão, um rato e um gato. O cão e o rato moravam na mesma casa, eram os dois muito amigos. E o gato morava, era o vizinho deles, morava na casa mesmo ao lado. E eles todos os dias andavam atrás do gato. O gato andava atrás do rato, o cão andava atrás do gato, para sair da frente do rato, para não querer apanhar o rato. Que grande confusão de história. Mas a confusão é o que vem a seguir. Todos os dias eles andavam pegados uns aos outros, a ver quem é que apanhava quem, quem é que era mais rápido. E o gato sempre queria comer o rato. E o cão sempre queria comer o gato. Sempre, 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 o dia inteiro nisto, Nossa Senhora. Até que chegavam os seus donos na casa e os chamavam para dentro. E eles sossegavam. Guardavam energias, comiam muito, 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 muito. Carregavam todas as pilhas para no dia a seguir terem outra vez muito força para correr. E ir rápido, 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 sempre a fugir, sempre a fugir. Até que um dia, o cão lembrou-se assim. O gato é tão rápido, que se eu voasse, conseguiria apanhar o gato muito rápido. E tu, rato, se tu voasses, conseguias fugir mais rápido do gato. Boa ideia! Então, como é que nós vamos fazer? Já sei. Vamos ao supermercado comprar muitas ervas e vamos misturá-las todas. E lá foi. Foram os dois ao supermercado. Comprar não conseguiram, mas tiraram e fugiram sem pagar. Muitas ervas. Um monte de ervas. Depois foram para o jardim e recolheram mais ervas e mais plantas. E começaram a fazer um chá muito grande. E quem é que vai provar agora? Eu não provo, disse o cão. Tens que provar tu, rato. Está bem. E o rato deu um golo naquela experiência. E o rato ficou ainda mais pequeno. E o cão nunca mais ouviu. O rato estava perdido. Era mais pequeno do que uma pulga. Estou ok! Estou ok! Gritava ele. Mas o cão não conseguia ouvir. Ele estava tão pequeno. Mas o cão muito preocupado. Ele diminuiu. Em vez de crescer ou em vez de voar. Eu queria era que ele voasse. Vou fazer outra receita. Lá foi ele. Muito rápido. E espalhou a sua receita nova. No tapete onde tinha estado aquele rato. De repente. O tapete transformou-se num tapete voador. Muito rápido. Que grande tapete. Mas à medida que o tapete foi transformado em tapete voador. O tapete foi ganhando também asas. E era o tapete mais mágico do mundo. Eles andavam com uma rapidez naquele tapete. O problema é que o seu amigo continuava sem saber onde é que estava o seu rato. Amigo. E tinha que o encontrar urgentemente. Portanto, ele foi no tapete até o jardim. Procurou mais umas ervas e fez um novo chá. E molhou o tapete novamente. Com um antídoto de crescer. O tapete cresceu. 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 E o rato também cresceu. 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 Mais altos do que um avião. Parecia sei lá o quê. As coisas mais altas que vocês podem imaginar. E andavam pelo ar de Nova Iorque. Toda a gente muito assustada com aquele rato e com aquele tapete super alto. A rasar assim ao pé das janelas e dos apartamentos. E o tapete era comandado pelo rato. E o rato queria se vengar do gato. E foi. Prega fundo contra a casa onde estava o gato. E o gato a fugir pela estrada. Mas não conseguiu. De repente o tapete apanhou o gato e mandou-o pelo ar. Mas infelizmente o gato que foi pelo ar caiu bem cheio dentro da grande panela onde o cão fazia o chá. E tornou-se no maior gato do mundo. Oh que grande confusão pensou o cão. Como é que eu me vou livrar disto tudo para voltar tudo ao normal? E o gato sendo o maior gato do mundo saltou para cima do tapete. Deu uma trinca no rabo do rato que o rato saltou do tapete. E começou ele a comandar o tapete. Voava pelo céu atrás do rato. Rato esconde-te aqui rápido, rápido nesta toca. E escondeu-se. Ele e o cão. Mas o rato era tão grande que não se conseguia esconder em lado nenhum. Oh cão tens que me ajudar por favor, por favor. Eu preciso ficar pequeno outra vez. Ok, eu vou preparar tudo. Depois eu chamo-te. Vuuu. E o rato continuou a fugir do gato por todo o lado quando conseguia. Entretanto, o cão fazia o seu antídoto novo para tudo voltar ao normal. O antídoto preparado. E como é que nós vamos fazer agora o gato apanhar este antídoto? Eu já sei. Oh gato, não tens cedo? Por acaso até tenho. Então olha, pega aqui um copinho deste antídoto. E o gato bebeu aquilo. E ficou outra vez muito pequeno. O problema é que o tapete não conseguiu beber. O tapete não foi apanhado. Não despejaram aquele líquido em cima do tapete. E agora era o tapete sozinho. E todos pequenos. Como é que eles iam até apanhar o tapete? Que voava pelo ar descomandado. Ai, como é que nós vamos fazer? E entretanto, falaram com a senhora aranha. Aranha, diz. Eu precisava que tu fizesse uma teia gigante para parar aquele tapete. Para nós podermos molhá-lo no líquido e voltar tudo ao normal. Está bem. Eu vou tentar-vos ajudar. E lá foi. Durante a noite, enquanto o tapete dormia não sei aonde, a aranha teceu uma grande teia de aranha. Do tamanho de um prédio. E o tapete não o viu. No dia a seguir, ia toda muito despechada. E pum, bateu o tapete na teia de aranha. E de repente, o cão vem lá de cima com um balde e molha o tapete com o antídoto de voltar tudo ao normal. E de repente, o tapete caiu no chão. Não voava. Não era grande. E estava tudo normal. E de repente, também, todos aqueles animais, o gato, o rato e o cão, foram amigos e brincavam agora juntos em vez de andarem todos apanhados um dos outros. Vitória, vitória. Acabou a história.